Pessoal, o que ele tá precisando, a gente tá dando amor, a gente tá dando carinho, né? Pessoal, a gente tá fazendo o que a gente pode, ó o jeitinho dele aí, ó. Abandonaram ele, colocaram aqui no quintal de casa e a gente pegou, né? A gente não ia deixar o bichinho passar fome, morrer de fome. O ser humano é muito maldoso, pessoal. Pessoal, se liga, olha que coisinha fofa. Existe alguma coisa mais fofa que isso aqui? É muito fofo, pessoal. Segurando com a mãozinha, as duas mãozinhas bebendo leitinho. Olha que coisinha fofa, nem pisca o olho, olha que coisa mais linda. O Jack tá aqui, vamos ver o que o Jack tá... Arte, certeza. Fazendo arte. O que ele tá fazendo aí? O que você quer? Hã? Ele quer usar o banheiro, ele tá apertado, ó. Quer usar o banheiro, é? Hã? Quer usar o banheiro, rapaz? Olha, tá apertado. Vou abrir, então. Quer usar o banheiro? Quer? Rapaz, mas você tá ruim mesmo, hein? Quer? Então tá bom, vou abrir. Olha aí. Se tão quieto desse jeito, andaram aprontando, pessoal. Certeza. Olha eles aí. Tão aprontando. Certeza. E Jack, fala logo, o que você andou fazendo? Hã? Quem foi que fez alguma arte aí? Quem foi? Foi você ou foi o Bob? Ninguém. Nessa hora, ninguém faz nada. Ó, eu falei pra vocês que eles estavam aprontando. Quer ver? Ó, eles estão aprontando. Eu vou devagar. Aí, o que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? O Jack é o dono da gangue aí, ó. Ei, eu sabia que eu ia pegar vocês aprontando. Viu? Olha aí. Olha aí. Tá aí, ó. Ele não tá nem aí. Vem. Vem. Todo descabelado agora. Vem. Rapaz.